Música Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode as 6 horas da manhã Me sorri com um sorriso pontual E me beija com a boca de hortelã Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar Olá, meu nome é Túlio Silva e eu vim conhecer a Tem Café Primeira loja de cafés em grão Onde você pode comprar também moído Aqui em São Paulo Diferentemente das outras cafeterias O que é que tem? Aqui não tem cafezinho pra tomar A não ser se for degustação Aqui tem muito pó e grão pra levar pra casa Vamos conhecer? Música A ideia veio pela necessidade de mercado Eu sempre gostei de café E vi que estava precisando de uma loja Que vendesse cafés bons Se tivesse um lugar que tivesse cafés bons Mas que não fosse Uma loja que vendesse muitos cafés De vários torrefadores pelo Brasil Se fosse alguma coisa que agregasse valor aos produtores Eu sou produtor e Por isso que eu também abri assim Pra agregar valor ao produtor Música Tem café de 15 reais Até cafés Aí os cafés campeões Que tem agora o café Cristina Que é um café campeão Que tá chegando aqui pra mim Que vai chegar a 100 reais Mas um bom assim especial 40 reais dá pra levar um café Música Se ele quer levar um café da Bahia Um orgânico da Chapada Diamantina da Bahia E quer provar um orgânico da Unique Café de Minas Ou um orgânico do Cristina Café Nós vamos fazer essa triangulação Pergunto pra ele qual o melhor método Qual o método que ele gosta Se é uma frente press Se é um café passado Num rário Então O cliente vai conseguir degustar os diferentes tipos de café aqui com a gente Todos os cafés em nossas prateleiras Vem direto dos produtores Com torra bem nova Bem fresca E vem em grãos Aqui o cliente vai optar Ou ele leva em grãos Se ele tem um moedor em casa Ou a gente vai moer pra ele na hora De acordo com o método que ele faz em casa Coado Preça francesa Moca italiana Bialet Só pedir Só pedir Moe na hora Obrigado Salomão Prazer Tchau 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 Tchau